E o Andréas, enfim, foi, não é perdoado, mas ele foi abraçado pela torcida antes e durante o jogo, né, Mauro? Eu acho até aqui, assim, eu fiz alguns comentários sobre isso, né? Até o Arnaldo estávamos juntos lá na Cultura, antes da segunda-feira, falando sobre isso. Aí teve um babaca lá de Belo Horizonte que deturpou tudo que eu falei. Um amigo meu mandou o vídeo, um otário lá, um gordinho. Gordinho, não, porque não fala meu nome, não. Eu ouvi aí gente falando, aí o outro colega fala, não, falando do Mauro César, é ele mesmo, é ele mesmo. Fala o nome, meu bunda mole, fala o nome, tem medo? Mané, está querendo audiência às minhas custas, ninguém sabe quem é você, está falando para quem? Para meia dúzia, cada bobalhão que aparece, um gordinho lá de Belo Horizonte. Mas aí o gordinho falou, ah, não, porque o Mauro César, não falou Mauro César, porque perseguiu, coisa, sabe? Insinuou que eu tive, não foi nada disso, o que eu falei foi o seguinte. Vou usar aqui um exemplo. Você pega assim, o cara tem um filho, 15 anos, paga uma boa escola, dá toda a condição, o moleque só faz merda, repete de ano, briga com o professor, expulso do colégio, sai na porrada com o colega, só faz merda. Aí o pai não está sabendo que o filho está fazendo merda, no final do ano foi uma cagada, o moleque foi reprovado, expulso da escola, o pai pagou um dinheirão, comprou livro, pagou tudo, ele chega para o filho e fala assim, porra, essa merda que você fez é imperdoável, moleque. Eu gastei uma puta de uma grana, te dei toda a condição, você só fez cagada, cara. Que porra é essa? Vai deixar de amar o filho? Não vai. Vai deixar de acompanhar o filho? Não vai. Vai pagar a escola tudo de novo no outro ano para o moleque? Então bota na escola pública, mas ele vai continuar, é filho dele. Mas essa falha é imperdoável. Mal comparando, é só um exemplo radical, foi o Andrés, essa falha é imperdoável. Não significa colocar o cara na cruz, dar porrada nele, expulsado, nada disso. Mas não pode passar a mão na cabeça. O jogador tem que ter noção do seguinte, eu fiz a maior cagada da minha vida, uma das maiores cagadas da história desse clube. Aí vem o assessor, sei lá quem, eu acho que é alguém que escreve, né? Faz lá texto para o Instagram e coloca lá, vou reconquistar a torcida, vocês, falando para a torcida. Pô, bonitão. Então a primeira coisa é o seguinte, chama o seu empresário, diz a ele para ir lá em Manchester, conversar com os homens lá, com a turma do Manchester United, com os Glazer, talvez, e propõe o seguinte, faça a seguinte proposta, olha, o Andrés quer jogar no Flamengo até o final de 2022, porque ele fez uma bobagem lá, ele cometeu um erro grave e ele quer limpar a barra dele, corrigir essa falha, porque ele não vai ter chance no primeiro semestre, o contrato dele vai até o meio do ano, entendeu? Ganhar o Carioca, nem com cinco gols de bicicleta e o Carçu dando nota 10, não vai consertar nada. Não vai, não vai. Então ele só tem uma chance, gente, que é jogar para cacete nas competições importantes, e todas elas só vão se desenrolar no segundo semestre. Se não, não vai ter oportunidade. Quer limpar a barra? Vai lá e faz isso. Lógico, a concordância do Flamengo, teria que ser, né? É uma coisa, tem que fazer um movimento desses. Agora, houve um esforço profissional, aliás, respeitável, hein? De gestão de crise, para passar uma ideia de vitimização do jogador. Aí vem o que eu tenho falado, ele não é vítima. Ele cometeu um erro grave, uma desconcentração, ele é um jogador de alta qualidade, muito acima da média do futebol brasileiro, com muito bom controle de bola, e ele se distraiu e perdeu a bola no lance capital. Isso é o erro imperdoável. É o garoto que fez cagada, repetiu de ano e foi expulso da escola. Você não vai abandonar o garoto. Mas esse erro você não perdoa. Daqui a 20 anos o pai vai falar, porra, mas você está com 35, mas filho da puta, você tinha 15, que merda que você fez, hein? Aquela escola, eu gastei uma puta com uma grana e você brigou com o outro, deu porrada, xingou o professor, tirou nota zero. Rapaz, mas agora mudou. Mas aquela cagada... É isso, gente. É uma cagada imperdoável. Ah, não foi por querer. Claro que não foi por querer, mas não pode. Agora, ali também entende, se você se concorda comigo, um pouco da bagunça tática do time. Nunca era o André para fazer a saída de bola ali. Aquilo ali mostra que o time era totalmente desorganizado. Ali era ou o Arão, ou então o Davi Luiz abriu no lateral esquerdo para fazer a saída com três jogadores. Ou você estava tão desorganizado, o negócio estava todo do mundo ali, vamos que vamos, que alguém se apresenta ali para fazer a saída de bola e vamos. Agora, se fosse o Diego Ribas perdendo aquela bola, hein? Se fosse o Arão perdendo aquela bola, ou o René... O René que não fez uma boa partida. Aliás, fez uma boa partida, diria. Não fez mal o jogo. O Felipe Luiz, que não tinha condição nenhuma, jogou mal. E o gol primeiro do Palmeiras foi em cima dele. Então, é isso que eu estou falando. A gente não pode passar a mão também na cabeça. Acho legal. O cara da raça que foi lá, vocês viram o vídeo? Viu, sim. Até eu coloquei no meu vídeo. Então, esse é um trabalho pré-jogo, né, Mauro? Tipo, de... Isso. Aquilo é coisa da diretoria, né? Ali é de alguma coisa. Ele entrou lá na... Não sei de quem. Até sei de quem, imagino. Mas não vou dizer. O cara falou um negócio que eu achei interessante. Ele falou assim, pô, você errou. Não podia errar, mas errou. Tipo, agora vai ter que ter mais atenção. Atenção dobrada. Tipo, se liga, irmão. Agora você não pode errar mais. E é isso. E é isso. Ele não pode errar mais. Se ele cometeu outro erro num jogo importante, veio de um erro menor, cara, paciência zero com ele. Essa é a realidade, gente. Não sou eu que estou dizendo que deve ser assim. Vai ser assim. Porque o torcedor está magoado. Ah, mas o Banchal perdeu um gol. Diferente. Você entrar na área, diante do goleiro. Ainda mais o goleiro. Você tentar uma finalização no canto e a bola sair. Poderia chutar no contrapé do goleiro. Poderia cruzar para o Bruno Henrique. Tudo bem. Mas é uma decisão de fração de segundo. A outra é você estar sozinho com a bola e você se desconcentrar e perder a bola e surgir o gol. E esse gol decidir. Então, são coisas diferentes, na minha opinião. Eu não sou a favor de espancar o André, de perseguir. Nada disso. Nada disso. É sacanagem de distorcer o que eu estou falando. Estou sendo até bem claro aqui. Mas também não pode passar a bola na cabeça e dizer, não, errou, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Ele tem que ter noite de insônia, ficar com isso na cabeça, sofrer como o torcedor está sofrendo. Ele tem que passar por isso tudo. Porque ele errou. E o Flamengo tem dirigentes que vêm do mundo corporativo, do mundo empresarial. Adoram falar que as experiências desse universo têm que ser colocadas no futebol. Até acho que são razoáveis, são úteis se forem bem adaptadas. No mundo corporativo, no mundo empresarial, amigo, se você faz uma cagada, você tem um cargo importante numa empresa, um diretor, um CEO, o diabo que for, um executivo, e gera um prejuízo de milhões de dólares, provavelmente você vai perder o emprego. Os caras vão te limar. Os acionistas vão querer o seu fígado. E você não vai conseguir se sustentar. É assim que funciona. É selvagem mesmo. É capitalismo selvagem. E além do prejuízo financeiro absurdo, o Flamengo teve um prejuízo de imagem esportiva emocional de milhões de pessoas que gostariam de ver o time campeão. E uma coisa é você perder assim, digamos que aquela bola do Dudu no primeiro tempo, que ele chutou e que o Diego Oves defendeu, se ela tivesse sido ainda mais venenosa e caísse dentro do gol e fosse o gol do título. Ninguém falhou. Surgiu o gol, o Palmeiras foi competente. Não, o Palmeiras foi competente. Fez a sua parte. Mas o gol é fruto de um erro babaca, de um erro muito grave. Agora, aí é a coxinhização do futebol, né? O jogador faz uma merda e você não pode nem reclamar. Não, vamos apoiar. Não, apoia o cara. Mas lembra, você errou. Você tem uma dívida com a torcida. Ele tem uma dívida com a torcida.